Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabonete, um mini sabonete artesanal. Ele fica assim, tem esse modelo aqui, tem esse modelo, pode mostrar, esse modelo aqui, eu fiz nessa forma aqui de silicone, aí eu não enchi ele para ele ficar menor, daí ele ficou menor, eu pus a metade mais ou menos. E esse aqui, que parece uma florzinha, esse aqui ficou uma florzinha, eu fiz nesse aqui, que ele não é forminha, ele é aquele que vem em cima do ovo, em cima da caixinha de ovo, eu fiz aqui, esse um, aí eu não enchi também, eu pus por aqui, bem aqui onde está um negocinho que ele atravessa de um lado para o outro, eu pus até aqui, daí ele formou essa florzinha, e esse coraçãozinho aqui, é nessa forminha de silicone, foi nessa aqui que eu fiz. E esse tipo, sabonetinho mesmo aqui, ficou parecendo um mini sabonetinho, esse eu fiz aqui. Esse aqui é de acetato, ele não fica difícil de tirar, fica facinho. Esse aqui é muito bom pessoal, ó, para a gente fazer, em cada caixinha desse foi 20, dá para vender por 20 reais, é uma renda extra, é muito bom, você fazer para ganhar dinheiro. As pessoas compram assim, para presentinho assim, para aniversário, para final de ano, dia das mães, dia do namorado, é muito bom isso aqui, isso aqui vende super bem. É uma ideia ótima para vocês ganharem um dinheirinho extra aí. Vamos então, agora fazer passo a passo para vocês ver como que faz. É super facinho e simples, é só pegar um sabonete febo, Dá para fazer com um outro sabonete? Dá. Eu até já fiz com o sabonete Francis, só que ele endurece muito rápido. A gente está, ele demora a derreter e endurece rápido, porque a hora, antes dele derreter, ele já está começando a endurecer. Dá para fazer, mas é muito difícil. Agora, esse aqui é melhor. Isso aqui, sem contar com o cheiro dele, é muito bom. E ele tem também de toda cor, da cor que vocês quiserem. No supermercado vocês vão achar. Tem branco, verde, amarelo, vermelho, tem de bastante cor. E é facinho de fazer. Então, eu vou ralar esse sabonete agora, para ensinar vocês como que vai fazer. Esse sabonete tem 90 gramas. Eu vou ralar e já volto a mostrar para vocês. Vamos pegar 150 ml de água e colocar nessa panelinha aqui, panelinha esmaltada. E esperar ferver a água para a gente derreter o sabonete. Ele é molinho de ralar. Na hora, já ficou tudo raladinho. Foi muito fácil. E ele derrete rapidinho também. A água já começou a ferver. Agora, a gente vai colocando aos poucos e mexendo. Olha que ele derrete na hora. Ele é ótimo esse sabonete. Esse aqui, gente, dá para vocês ganhar bem. Porque com um sabonete, dá para fazer 30 mini sabonetinhos. E depois é só comprar a caixinha que vocês vão encontrar na casa de embalagem. Também pode enrolar no tule. Vocês fazem as suas criações aí. Ele já está derretido. E é facinho. É só derreter e depois colocar no forminho. Esperar dar uma leve esfriadinha. Porque senão ele vai derreter o acetato. Então, esperar um pouquinho ele esfriar um pouquinho. E não precisa nem colocar corante. Que já é a cor própria do sabonete mesmo. Já está bom. Agora a gente despeja aqui. Para colocar na forminha. Coloquei na forminha. Agora tem que esperar secar. No mínimo umas duas horas para secar. Depois eu volto para mostrar para vocês. Olha pessoal. Como que ficou o nosso sabonete. O mini sabonetinho. Esse aqui. É assim que a gente tira. Com a pontinha da faca. Só erguer aqui. E ele não machuca nada. Fica perfeito. Está parecendo uma florzinha. Agora esse aqui. Também do mesmo jeito. Com a pontinha da faca. Num cantinho. Só erguer. E do coração é super fácil. Não é só fazer isso aqui. E já sai. Olha gente. Naquele outro. Eu usei essa bolinha aqui. Essa pérola aqui. Que vem num saquinho. Aí. Eu coloco aqui do lado. Daí pode acarcar nele. Que ele. Que ele para. Ele gruda. E nesse outro modelo aqui. Põe do lado também. Assim. Nesse aqui. Eu coloco no meio. Eu vou embalar um. Para vocês verem. A gente pega um plástico filme. E embala ele. Para ele conservar. Aí conserva ele. Conserva o cheiro. Tudo. É necessário embalar. Tá. Aí a gente vai fazer assim. Todos eles. Colocar a pérolinha. E embalar. Foi isso aí. Então pessoal. O resultado do nosso mini saponete artesanal. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Inscreva no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho. Para receber a notificação. E compartilhe também. E um grande beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.